Ei gente, olha eu aqui de volta, sol e arte, como vai vocês aí do outro lado, espero que esteja bem, desculpa demora, quase dois meses sem gravar um vídeo, vou postar aqui no canal, muito trabalho, graças a Deus, eu espero que esteja bem com vocês aí do outro lado, minhas amigas, meus amigos do Fru Fru, não se esqueça de entrar no meu canal, deixar o seu like, se inscrever, compartilhar os meus vídeos para quem está começando, para quem já começou, para quem está experiente, para o titio, para a titia, para o vovó, para a criança, para todo mundo, beleza gente? Olha só, hoje eu vou ensinar vocês, eu já tenho um vídeo aqui no meu canal mostrando como é que faz essa florzinha por cima do tapete, só que hoje eu vou mostrar de um jeito diferente, eu uso esses pedacinhos de TNT, gente, a minha base é o TNT gramatura 150, não importa se seja preto ou branco, no meu caso eu gosto de usar preto, por quê? Aqui na minha região o pessoal não gosta muito de base branca, então eu aproveito esse pedacinho aqui, vamos lá? Então aqui em cima aqui eu dou retrocesso, né? Desculpa demora, está gravando tanto tempo sem gravar um vídeo e postar aqui no canal, tá bom? Mas é porque eu estava precisando de comprar um tripé urgente para mim, né? E graças a Deus essa semana o meu tripé chegou, então agora nós vamos ter vídeo todos os dias, tá bom? Eu comecei todos os dias não, pelo menos uma vez por semana, eu comecei aqui e não mostrei para vocês, né? Deixa eu só terminar essa florzinha aqui, eu vou fazer uma outra, para vocês verem como é que eu começo, não sei se está dando para vocês ver, tá? Se inscreva, tá? Compartilhe, vamos compartilhar os meus vídeos, tá bom? Porque a minha intenção é ajudar quem está começando, porque eu no começo falo meus vídeos quase todos Eu sofri demais, quase pensei em desistir, porque é muito difícil Se você não tiver alguém para te dar uma orientação, você não consegue, ó O miolinho da minha florzinha já está prontinho, está vendo? Aqui é para uma florzinha, ó Deixa eu fazer uma outra aqui, porque eu estou conversando demais É porque eu estou com saudade de vocês, meninas e meninos do Fru Fru Então, vou pegar um outro pedacinho aqui Eu saio tanto quanto é pedaço do chão É para aproveitar, tá? No mundo, no dia que nós estamos vendo hoje, nós temos que aproveitar, meninas e meninos Porque o trabalho da gente é doído Ó, primeiro eu dou um retrocesso, ó A lingueta para cima, coloco minha malha Paciência, não adianta fazer nada com correria, ó, tá vendo? Ó, comecei, ó Ó As primeiras voltinhas eu vou ficar um pouquinho enjoada Eu, porque eu já tenho controle no pé, né? Do acelerador, ó Ó, tá vendo? Abaixa a agulha Para quem já tem aquela máquina com o sensor de agulha parado para baixo É uma maravilha A minha, o sensor é na mão mesmo Tá bom? Ó Vai ficando prontinho Aqui você vai utilizando o dedo, ó Gente, mas eu, é porque eu já tenho experiência, tá? Para você que está começando e vai começar, você não faz isso não Você vai rodando devagarzinho com a mão, né? Aqui do lado, né? É Para poder ajudar, tá? Então, terminei o miolinho da minha Da minha flor O outro vídeo que eu tenho aqui, eu ensino a fazer por cima, né? Mas Eu aprendi a fazer o miolinho assim, ele fica melhor Aqui agora eu venho e faço isso, meninos, ó Recorto Tá vendo? Passo uma rodinha Não precisa ser muito grande, não Da largura de um dedo mais ou menos Agora eu vou pegar o nosso tapetinho Vou trocar minha malha Só um minutinho Isso para quem está começando São dicas muito boas Entendeu? Boa mesmo Porque Ai, desculpa, meninas Porque Facilita muito a vida da gente Né? Agora eu venho aqui em cima, tá vendo? Ó, postei Vou ver onde vai ficar a minha flor Que vai ficar uma aqui, outra aqui Porque esse aqui vai ser o tapetinho, tá? Aí eu venho aqui Levanto Eu venho aonde eu cortei o amarelo, ó Dou o retrocesso Levanto Aqui é a hora da gente É Regular as Essas Bolinhas brancas Porque nós vamos usar o viés de 3 Ou 3,5 Vai do seu gosto Né? Esse que eu estou usando aqui Ele está com 3 Tá? Ele está com 3 centímetros Você tem que fazer ele um pouquinho maior Não sei se está dando para vocês ver direitinho Estou feliz demais com o meu tripé, meninas Vou gravar bastante vídeo para vocês Para nós, né? Porque eu também aprendo com vocês Vocês sabiam disso? Eu passo o que eu sei para vocês E aprendo muito com vocês Ó Regulei Ainda não está regulado Isso é uma coisa que eu vou costurar Ó Segura aqui A beiradinha da malha Não sei se vai dar para vocês verem, ó Ó Dá Eu vou É Afastando ela com a mão, ó Ó Tá vendo, ó Ó Tá vendo? E vou passando em cima daquela rodinha que eu fiz E aí nós vamos Cuidado, tá? Você que não tem controle no pé ainda Eu aqui já estou acostumada Bem devagarzinho Tá? E vocês vão aprender É muito fácil, ó Aí aqui Pronto, ó Eu estou indo devagar porque Para mim Porque eu estou gravando para vocês Mas o meu negócio é igual Rupinho Barrichella Eu piso no acelerador sem dó mesmo Eu chego a ficar meia vez, cara Não é que eu vou fazer essa sua aqui Olha Vamos rodando, rodando Estou me sentindo na montanha russa Ó E vai afastando Aqui agora Deixa eu ver onde foi que eu comecei Comecei aqui, ó Tá vendo? Eu comecei aqui, ó Então eu conto, ó Uma Duas Três Quatro Cinco Quando eu chegar aqui aonde eu comecei aqui por dentro Eu vou acabar a minha costura Que vai ficar com cinco carreirinhas Se você quiser colocar com mais Ó Cheguei aonde eu comecei por dentro, ó Aonde eu começo por dentro eu termino por fora Tá vendo? Não se esqueçam Tá? Entra no meu canal aí Se inscreva de novo Deixa seu like É, compartilha, né? Pra todo mundo Aprender um pouquinho do frufu Né? Vocês Menina Vocês Meninos Tá vendo? Aqui agora eu dou o retrocesso, ó Segredo da costura É o retrocesso Meninas Vocês que estão aprendendo E vão começar A trabalhar com o frufu, tá? Porque senão na hora da lavagem O cliente vai reclamar que soltou Olha pra vocês verem Tá vendo como é que ficou? Amanhã Olha pra vocês verem Essa daqui é a passadeira, ó Coloquei uma aqui Outra aqui E outra aqui Tão vendo? Amanhã Né? O próximo vídeo que eu vou gravar Eu vou gravar ensinando como que vocês fazem as folhinhas aqui por cima É o mesmo processo do narizinho da vaquinha Tá? Só que essa eu vou ensinar diferente Tá bom, meu bem? Meus amores Tava com saudade de vocês Todo mundo do meu canal Meninas Desculpa a demora Mas estou aqui de volta Toda semana vai ter um vídeo novo pra vocês Pra nós Pra todo mundo Tá? Entra no meu canal Se inscreva Deixe seu like Compartilhe meus vídeos Beijo, meninas Tchau, tchau